A partir deste domingo, dia 6, os gaúchos terão que incluir o nono dígito em todas as ligações para celular. Mas até o dia 15 de novembro, as chamadas com oito números continuarão sendo completadas. Depois disso, serão interrompidas e o usuário ouvirá uma mensagem solicitando o nono dígito. A alteração é simples. Basta colocar o 9 na frente de todos os números de celular. Quem usa o aparelho tem várias sugestões para fazer a mudança. Quando a gente vai fazer a ligação, a gente vai conseguir ir atualizando um por um. Geralmente faz isso aí, geralmente, do número que a gente mais usa, né? No princípio, a minha agenda está regulada por WhatsApp, então eu uso mais o WhatsApp, não falo muito no telefone. É mais por redes sociais, então eu não vou ter nenhum tipo de estresse com isso. As principais operadoras já oferecem aplicativos que atualizam gratuitamente os números de celular. O Procon esclarece que a responsabilidade de fazer a mudança é a do consumidor. A alteração na agenda do consumidor é uma obrigação dele, né? Agora, no sistema, obviamente, é uma alteração sistêmica e é encargo da operadora. A mudança vai ser gradual. Na primeira semana, os telefones vão continuar completando a ligação, mesmo sem o número 9 na frente. A partir de 16 de novembro, o usuário recebe uma mensagem da Anatel. E em 16 de dezembro, as chamadas não vão ser mais completadas. A Anatel não espera problemas técnicos durante o processo de migração, mas pede que os consumidores alterem logo a agenda de contatos. Os usuários que ficam utilizando a numeração com oito dígitos a partir desse sábado, do domingo, meia-noite, eles vão sobrecarregar a rede, porque a rede vai ter que colocar uma mensagem orientativa ali, que agora você tem que fazer a discagem com nove dígitos. Então, isso aí acaba sobrecarregando um pouco a rede. Então, quanto antes os usuários já migrarem, vai melhorar, digamos assim, evitar maiores problemas de sobrecarga na rede. O Rio Grande do Sul tem 14 milhões e 600 mil linhas de celular. Com a mudança, vai ser possível fazer mais de 100 milhões de combinações.